Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? E aí? Tudo bem, véia? Tudo bem que você... Não, mas é uma véia bonita. Tá bem cuidada, tá bem cuidada. Não, tá bem cuidada. Eu derrubava, eu derrubava, eu derrubava. Você também, menino. Eu lhe comia você também. Viado novo assim. Quem não come um viado novo? Esses viados novos é legal. Eles têm uns furinhos nas costas, sabe? Eles têm uns furinhos, só botar o dedo aqui e arrochar. Eu comi tanto viado, meu irmão. Eu tive aquele leitor digital. Você bota digital, o cu já abri aqui, ó. Começamos bem, que legal. Luzes no cabelo, meu irmão. Em pleno 2024, luzes no cabelo. É moda. Meu sonho ter um cabelo desse. No cu. Porque é pra eu cagar em cima todo dia. Vai se foder, meu irmão. Nós somos bem. Que bom, cara. Quem aqui... Só uma pergunta pra gente começar. Tem alguma agiota? Levanta a mão. Alguma agiota? Sua agiota? Mimo? Mas tu bate ou só mata assim? Como é que é? Só mata? Que legal. Quem aqui já pegou dinheiro com o agiota? Você? Oi? Não, mas você tá, irmão. Fique em paz. Já vim lá. Desabinçoe, sim. O cara tá me ameaçando ali, o agiota me ameaçando. Pô, você já pegou dinheiro com o agiota? Pra quê você pegou dinheiro com o agiota? Pra quê? Pra fazer o quê? Pagar pra torrar. Pagar pra torrar. Ixi. Aí depois... Ah, você bebendo com o agiota. Aí acabou o dinheiro da cachaça. Aí pegou o dinheiro com o agiota. Aí depois é encontrado numa valeta. E fala, ah, mas eu curti a vida. Não, cara. Não, eu tava... Esse dia tem uns amigos meus pedindo dinheiro emprestado pra agiota. Porque assim, eu já pedi dinheiro pra agiota. Eu já pedi. Vamos ver se eu pedi. Lá não será. Sem conta pra agiota. E ele vai ver esse vídeo. Faz oito anos que eu vim embora e não paguei ele. Não voltei, não. Eu volto, eu me escondo dele. Quando eu volto, eu me escondo. Mano, eu juro pra você. Eu tava lembrando hoje. Eu peguei 100 conto com o agiota. Aí eu peguei. Eu falei, mano, empresta 100 reais. Ele pra quê? Que ele se pergunta pra quê? Tu pergunta pra quê, agiota? Pergunta pra quê? Dependendo da coisa, você empresta ou não? E tem isso lá. É um agiota com regra. Nossa, ele tem regra pra emprestar. Vai ver trabalho no Nubank, esse filho da puta ali. É um agiota com... Entendeu? Não, eu peguei... Juntos, eu peguei 100 conto com o agiota. O agiota, pra quê que você quer o dinheiro? Eu falei, meu pai tá doente. De noite, eu tava num cabarezinho. Tava o agiota comigo. O agiota bem assim. Ei, teu pai tá melhor. Não, bicho, é perigosíssimo, cara. Tem galera que pega dinheiro com o agiota. E a amiga minha pegou dinheiro com o agiota pra fazer a boca. Pra fazer aqueles beiços. Pra botar aqueles beiços. E aí eu tinha dinheiro pra pagar. O agiota ficou chupando a pica do agiota. 100 e meio chupando. A senhora, como é que a senhora pagou o teu agiota? Como é que você pagou o bolso? O mais tradicional? Dando o cu. O gente tá brincando. Que isso? Não, que isso? Você não tem cara. Se pagar com dinheiro não tem graça. Exatamente. Você tá precisando do dinheirinho? Agiota, quer comer cu? Vamos, né? Você não é o bravo? Ah, tomar no cu, rapaz. Olha, ela tá bebendo. Aproveita que ela tá bebendo aqui, ó. Vai acabar o dinheiro dela ali. Daqui a pouco ela tá... Ei, paga minha conta. Não é, cara. Uma vez eu peguei dinheiro com o agiota. Lá em Araucária, morava em Araucária. É o mais perigoso. É a agiota com Alzheimer. É o mais perigoso. Você pensa, nossa, ele vai esquecer da dívida. Não! Ele me cobrou três vezes. Eu falei, eu já paguei. Ele falou, eu quero de novo. Péssimo. Já peguei dinheiro com a agiota gay. Se acalma, menino. Olha o menino aqui. Esse menino bem conversadinho. Esse menino queima. Você tem coragem? Não, você não tem. Eu cago em seu pau. Não, eu não sinto ameaçado, não. Eu li como eu li, eu cago em seu pau. Você vai ver, só. Coisas você tem, menino? Vitinho. Já comeu alguém? Já? Seres humanos? Portanto, saber. Não, mas eu falo dos agiota, caramba. Porque é foda, mano. É foda, é foda, é foda. Deixa eu contar uma história para vocês. Real. Isso é real. Isso é real. Ele vai ficar muito puto com essa história. Pô, mas eu tenho que contar. É um amigo meu de Brasília. Ele pegou 30 mil com agiota para a mulher dele fazer bariátrica. A mulher dele era gorda, redonda. Olha o sonho dela, fazer a bariátrica. Ele pegou 30 conto com agiota para fazer a bariátrica. Eu falei, meu irmão, não faça isso, não. O tanto de rapariga dá para você comer com 30 mil. E aí ele pegou o dinheiro, a mulher fez a bariátrica. Não, largou, não. Quando ele pagou a última parcela, ela estava gorda de novo. Ela venceu a bariátrica, caralho. Aí ele, porra, se aranha. E aí ela falou, eu continuo comendo ela gorda, irmão. Vai se fuder, velho. Eu gosto de gorda. Eu gosto de gorda. Já comi uns pá de gorda de novo? Já comi uma gorda, menino? Já. Ah, já. Tu não come, tu não tem. Menino seco desse aqui, meu irmão. Isso não aguenta com uma gorda. Isso não aguenta. Gorda ali, pega, meu irmão. Você tá na sua cara e... Eu gosto. Cheiro de bacon, eu gosto. Quem já pegou o Uber aqui e pagou com o boquete? Ninguém? Eu também não. Não, mas eu ia faltar dinheiro. Não, tem os amigos, meu Uber, tem os amigos, meu Uber, que eles são viciados. Aí, eu tava perguntando pros cabas, 25% da corrida do Uber vai pra Uber. E se o caba recebe no boquete? Vai quanto pra Uber? Esse amigo meu, o Erinaldo aqui, ó, que tava fazendo show, ele tem um gol. Ele faz cinco anos que ele tá com esse gol. Não tem dinheiro pra mandar lavar o carro. E você anda com o Erinaldo, a gente tem amigo. Você fala, ele tá chegando em casa, o Erinaldo já tá com o Raul preto na mão. Você fala, eu tenho dinheiro. Ele fala, não precisa, não. Ele já tá abrindo tua boca. Aba a boca, aba a boca. E aí، eu tenho dinheiro. Emاصsama, eu tenho apenas. Esse aqui tá abaбу. E aí, eu tenho dinheiro.